Música Municípios de nove estados do norte e do nordeste já tem disponíveis os recursos da décima parcela da complementação da União ao Fundeb, principal fonte de financiamento da educação básica pública. O valor é de 682 milhões de reais e o repasse é feito pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esses recursos contemplam aqueles municípios que não atingem com a própria arrecadação o valor mínimo por aluno matriculado, que é de 2.221 reais e 73 centavos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música